Mas sabe o que é mais estranho do que isso? É que aqui em cima dessas montanhas, eu tinha visto nos comentários que tinha algo de diferente. E eu vim aqui pra testar e realmente tá bem diferente. Por que que tem esses... esses blocos de terra por aqui? Aliás, isso aqui tá tão diferente que essa terra nem era pra tá nesse bioma. Eu tô no bioma de taiga e geralmente essas terras spawnam o bioma de mega taiga. E mais estranho ainda é que se eu venho aqui embaixo, parece que tem uma caverna, mano. E essa caverna é até que estranha, até que se você entrar aqui tem uma base meio... meio estranha aqui. Eu não entendi muito bem. Bom, pode ser que alguém dos participantes aqui da série tenha feito isso aqui, né? Só que tem uma coisa. Esse armazém aqui, ele esconde uma coisa que eu tava procurando há muito tempo. Não sei se vocês lembram, mas em alguns episódios atrás, eu fiz uma cabania no Nether pra conseguir vender as minhas armaduras. Mas, por algum motivo, as minhas armaduras sumiram de uma hora pra outra. E por algum motivo, elas apareceram aqui? Por que que as minhas armaduras estão aqui nesse baú que fica bem longe da Creative Squad? Mano, isso é ultra estranho. E eu tô aqui no servidor porque, na real, eu tô aqui nessa caverna. Porque eu quero procurar se tem mais alguma coisa sobre isso. Já que essa pessoa acabou de me roubar, mano. Eu tenho certeza que essas armaduras são minhas. Aqui parece que não tem nada. É, pois é. O baú abrindo. Será que o cara que tá aqui na base chegou? Ah, mas eu tô aqui no shift, mano. Porque senão vai aparecer o meu nick, né? Mano, o que que é isso, cara? Será que alguém tá aqui no servidor e entrou na base dele? Calma, deixa eu sair daqui, velho. O que que é isso, mano? Tá, pra eu ouvir alguém aqui nessa base, pelo menos esse cara tem que estar invisível. Porque eu não tô vendo nenhum nick aqui por perto. Ah, achei você. E você que é o ladrão. Tá mexendo no baú. Eu vou aproveitar, eu vou dar o fora daqui, cara. Tá gravando? Tá. Tá, eu acho que tá gravando. Oi, galera. Essa é a primeira vez que eu tô gravando aqui nesse canal. E pelo que eu tô vendo, parece que tem alguém pela essa floresta aqui. Tá, eu não sei quem que tá aqui, mas eu acho que é o Tonigon. Eu já venho assistindo alguns vídeos do Fix. E eu tô vendo que ele tem várias coisas secretas. Eu quero ir pro Vale da Criativa Squad. Falando nisso, eu acabei de ir no Nether e pegar um monte de armadura. Olha só isso aqui, cara. Essas armaduras estavam em uma espécie de lojinha lá, mas... Eu nem sei quem que fez, mas eu vou pegar pra mim, porque... O importante é que agora eu tô um pouco mais forte do que eu tava antes. Eu já vou até deixar guardado esses espeitorais e essas armaduras de Netherite pra caso algo aconteça. É, aonde que eu tô, hein? Eu tô aqui no topo de uma montanha, perto de um rio. E eu vou entrar na minha base, cara. O bom é que, como ninguém sabe que eu moro aqui, fica mais fácil de espionar todo mundo aqui do servidor. Seja todo mundo da Criativa Squad ou somente o Fix, né? Ah, eu já tô vindo aqui pra guardar essas armaduras que eu tenho agora. Eu já vou deixar elas bem aqui, porque eu sei que alguma hora eu vou precisar. Eu tenho que tomar cuidado pra não mostrar nada que dê pra me localizar. Porque senão eu acho que alguns de vocês vão contar pro Fix aonde eu fico. E eu acho que ele nem sabe que eu fico no servidor, às vezes. Pra falar a verdade, até eu, às vezes, não sei aonde que eu fico. Por isso que eu acabei deixando umas terras meio diferentes aqui nessa montanha, pra mim meio que diferenciar onde tá a minha base. Porque esse lugar é um pouco mais diferente do que vocês estão acostumados a assistir. Que, no caso, é o Vale da Criativa Squad, né? Mas eu vou aproveitar que o Fix já saiu daqui em algum tempo, porque eu vou tentar achar uma Elytra, já que eu tinha visto nos vídeos dele, que ele deixa a Elytra escondido nesse cofre. Nossa, eu não sei qual que é a senha. Acho que é isso. Mano, eu não sei a senha, cara. Opa! Achei a senha. O quê? Então aquelas armaduras eram do Fix? E ele pegou as Elytras? Ué! Tá, eu não esperava por isso. Eu vou sair daqui logo. Mano, eu vou sair daqui agora, porque eu tô com medo dele aparecer. Se ele usou aquilo ali, se ele mexeu nesse cofre, é porque ele tá por perto. Mano, eu vou sair daqui agora, porque eu tô com medo dele aparecer.